Porque agora é com ele, Marcos Mion! Cadê você, Mion? Para, 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 para! Peraí, Sabrina! Mionzinho, o negócio para mesmo! Vai! Agora para! Mionzinho! Brinca com a cara dela, brinca, brinca! Faz cosca na Sabrina! Não, peraí, Sabrina, o Mion só vai chegar aqui depois! Quem vai começar o programa sou eu! E a gente já chegou interrompendo tudo, sabe por quê? Não conta para ninguém! Hoje é aniversário dele, aniversário do Mion, aniversário do vovô! E a gente tem um monte de surpresa para ele, ele não faz a menor ideia! O vovô não vai aguentar, ele vai desabar nesse palco! Eu não sei quem foi que arrumou isso, entendeu? Não sei, mas vai trazer a família dele toda aqui, Mionzinho! Pela primeira vez! É, todas as crianças, todo mundo, todo mundo vai vir! Olha só! Ah, dá uma olhada, dá uma olhada! Ele nem imagina o que vai acontecer! Não, eu sei, eu sei, ó! Não, calma, calma, calma! Mas essa é só mais tarde! A primeira surpresa vai ser agora! Ele vai entrar no palco do Legendários e vai estar de cara com os caras que ele é muito fã! O Marcos Ibellucci, Vanessa e Gabi Amarantos cantando ao vivo! Uma das músicas preferidas dele! O Marcos Ibellucci! 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 Everybody, every day You'll give me a shot You'll give me a shot You'll give me a shot Tá louco, tá louco, tá louco Tá louco E foi isso Isso foi demais Que animal Eu tô muito feliz Pode aplaudir Que vocês afavoraram Vocês foram demais Saiu roqueiro de dentro da gente Todo mundo aqui é meio roqueiro Vocês já tinham tocado Kiss antes na vida? Primeira vez E nunca juntos Eu falei com a Gabi, jamais com os meninos não E eu posso falar, vocês juntos Pareciam, sei lá O novo ABBA, o novo ABBA, o ABBA brasileiro A gente combinou tudo Inclusive a gente pensou no figurino Tudo especialmente pra você A gente pensou em tudo E a gente tá hoje com esse programa especial Tem muita surpresa aí pra vocês Eu vou falar aqui demais Eu nem sei o que ia acontecer aqui hoje Eu tô boiando Mas eu vou falar que essa música É tipo um hit lá em casa Todo dia de manhã indo pra escola A gente ouve o Rock and Roll All Night Umas cinco vezes seguidas O Teffo vai cantando de casa até a escola Essa música é um hino lá Agora eu vou mostrar pro Romeu esse vídeo todo dia Ele vai pedir pra ver Todo dia, todo dia Pô, vocês acabaram de entrar pra história da minha família E pra história do Legendário E vai ter mais músicas que você gosta Músicas diferentes Muitas músicas diferentes A gente preparou um repertório especial Hoje todas as músicas são um presente pra vocês Especialmente pra vocês A gente tem uma coisa identifica com vocês A gente escolheu música pra vocês Muito obrigado a vocês por terem vindo Por favor, fique à vontade E ó Como a gente tá comemorando Obrigado a todos vocês na plateia Hoje eu vou ficar só agradecendo Obrigado a você que tá em casa Hoje é um dia especial E como era o programa que vai ao ar No dia do meu aniversário Eu encomendei Com a produção aqui do Legendários Um dos quadros que eu mais gosto E de ver Vai começar agora Um talento tamanho família Pode chegar aqui no palco do Legendários A família Travassos Que é isso? Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Que é isso? Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vocês fizeram uma surpresa pro papai É, vocês fizeram uma surpresa pra mim, meu amor Gente, eu não, o que que eu... Ai, meu Deus Meu Deus, muita emoção Já começou a suar, já começou a dor Olha, são meus pais Explicar pro pessoal de casa, todo mundo São meus pais, Décio, a Carmen Minha mulher, linda, maravilhosa, amor da minha vida, Suzana Ababado os meus filhos desde que eles nasceram, a rua E meus três anjos, minha vida, meus amores, minhas paixões Meu anjo, minha princesa e meu moleque Que você fez surpresa, que foi você que fez isso? Foi eu, não fica bravo Porque gente, eu falo, toda vez eu falo Não, não faz esse negócio de tirar uma família Porque eu vou chorar, eu fico suando E falo que foi você que organizou isso Como você sabe? Porque na hora que vocês entraram Eu fico achando o ponto, pelo amor de Deus Não fui eu, não fui eu Foi a Suzana que organizou tudo Eu sei que eu não podia Não fica bravo comigo, juro Fui eu mesmo que organizei E eles se comportaram muito bem Porque ninguém falou nada pro papai, não foi? Você não contou pra mim, você não contou pra mim, ó Não E você também não falou nada pra mim, nem hoje quando eu te levei na escola? Não Amor, hoje é seu aniversário, dia 20, a gente não podia ficar fora dessa, não é? É! Parabéns, parabéns Parabéns Olha, nós viemos Nós viemos dar parabéns pra você E desejar que você continue sendo esse filho, marido e pai espetacular que você sempre foi E essa alegria, essa luz na nossa vida que você sempre foi Você quer ver eu chorar? Sim Porque tem um, tem um, tem um Oi? A Doninha quer te falar uma coisa Você quer me falar o que, princesa? Tem mais surpresa pra você Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora eu entro pra falar com essa família linda O que, vocês também? A gente tá combinado, meu bem Vocês também? É, você acha que não? Você era o único que não sabia A gente tava tentando esconder de você a ficha Ai o Bellucci tava escondendo, esconder o microfone de um Você atrapalhou Ah, foi por isso que você pegou o microfone? Eu escondi errado Eu escondi a ficha, esconder o microfone de um Eu quase peguei a ficha pra falar Tá todo mundo aqui então sabendo E só eu que não Lógico Exatamente E a gente tem certeza que você deve estar vivendo agora um momento muito especial Fazendo no dia 20 hoje, seu aniversário E a gente quer poder relembrar um pouco da sua trajetória Dos seus momentos importantes Junto com a sua família Que deve ser um orgulho Você que começou há mais de 15 anos atrás Essa carreira tão brilhante E tá aqui hoje A gente vai ter agora então Uma linha do tempo com você E vamos começar lá no início 99, gente Vamos ver o começo do meu em 99 Gente, eu tô, eu tô, eu tô, eu não sei É muito, muito de surpresa isso Eu, eu, eu não, eu não quero falar Não, é a família Travassos É uma linha do tempo comigo Uma linha do tempo com você Que é a família Travassos Veio trazer junto Ah, vocês são a família Travassos E tudo guerra nas estrelas ali Então você viu o Star Wars ali atrás? Sim Você brincou com o Luke? Ele brincou muito Brincou de luta com o Luke Agora ele tá com vergonha? Eu também Ela também Ah é? Tá, agora deixa eu ver O que que foi que vocês armaram aqui A gente vai ver agora a sua linha do tempo É um bebê? Meu amor de Deus É Vem cá, meu amor A gente vai relembrar todo mundo junto Essa trajetória linda Vem aqui comigo, vem Vem Que começou há mais de 15 anos atrás De 15 anos atrás? Isso Em 99, meu amor Vamos ver o seu cabelo Seu corpinho Como você falava Eu era um moleque Um bebê Vamos lá Vamos ver a linha do tempo do Mion É sério A gente nem viu o tempo passar Eu, de repente Não, eu tenho várias Várias lembranças legais do Mion Antes de eu te vir Vocês vão me quebrar as pernas Eu é um ator nato, né? A gente sabe, né? Começou, já fez teatro Bom, eu não sei o Luciano Mas a primeira imagem que eu Que eu me recordo do Mion Praticamente um garotão Fazia parte do elenco Do programa da Sandy Júnior Eu fiz, eu assumo Eu lembro da época do Sandy Júnior Tem várias recordações do Mion Ele era Sandy ou Júnior? Rapaz, eu não sei Pra te falar a verdade Ele fazia parte do elenco lá Magricelo Que pá na cabeça Judeu Max Seriado Sandy Júnior na Globo Vem cá, é impressão minha Ou o meu figurino é o mais bonito de todos? E aí chegou aquele magrelinho lá Todo estranho, figura Ele sempre teve esse jeito Meio basquete man Assim, meio American guy Sabe? Ele sempre foi essa coisa Meio hip hop show Paulista yo, sabe? 3 points Linda bola Humilde, né? Às vezes eu zoio ele Eu falo Ô Max Depois foi pra MTV Como apresentador Mas eu lembro da primeira vez Que eu vi o teste dele Ele era muito novinho Bem mais magrinho do que ele é hoje Beio branquinho e tal Mas o carisma já tava lá Porque afinal, só esses dois testes que eu fiz Não são o suficiente pra vocês não saberem Se eu não sou Por exemplo, ficar meio louco assim Ter uns acessos meio psicóticos Ou coisas desse tipo A minha estreia na MTV Foi no ano de 2000 Junto com o Marcos Mion E colocaram a gente pra apresentar o Supernova em 2000 Por que vocês aceitaram um trabalho tão idiota? O pagamento é tão bom assim? Eu lembro que eu via muita coisa do Mion na MTV Os clipes onde ele analisava os clipes das pessoas Eu achava incrível Eu lembro que eu vi um clipe do Michael Jackson Que tem um cara completamente fora da coreografia Totalmente desengonçado E eu só descobri isso porque eu vi no Mion na MTV Pausa, 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 pausa Repara no fita, mano Repara agora Todo mundo faz um negócio assim Aí ele sempre faz depois dos outros Aí quando todos vão andar pra trás Ele anda pra frente e tromba Esse fita aqui É o figurador Solta Olha lá o cara foi errado Aí ele vai errar de novo Ele vai errar de novo Eu gostava demais do Piores Clipes Eu assistia todos Todos os programas Eu tinha uma fita VHS assim gravada Pô, vocês lembram disso, né? Lembram? Peraí, volta aí, volta aí, pausa aí, pausa aí Era uma comédia muito nova mesmo Assim, era muito solta Parecia totalmente improviso no programa E que sacaneava os artistas falando o nome dele Falando, apontando na cara Muitos da nossa turma falavam Pô, esse menino fica lá metendo P*** na gente, coisa e tal Falando nossos clipes, não sei o que Eu falava, gente Pelo menos nós estamos na MTV Eu lembro que me chamaram pra conversar A diretoria Eu pensei que era pra levar um esporro E a conversa era Olha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu Mas o Piores Clipes do Mundo deu audiência O Piores Clipes do Mundo foi um sucesso estrondoso Meu, o Supla tá tão mal lá em Nova York Que até desse tribofum ele toma fora Olha lá, ele tá tentando dar um chameguinho Olha o bichão Você começou a tirar sarro de uma música minha Que se chamava Japa Girl Green Hair, na verdade, né? E ela virou Japa Girl Toda vez que ele fala Japa, ele faz assim, ó Eu soube levar na brincadeira a atiração do sarro dos piores E a música virou um sucesso Graças a você E eu sou muito agradecido por isso Meu Deus do céu Gente, você viu o papai, moleque? Que emoção Fazendo bagunça, né? Sim Papai tá diferente, não tá diferente, papai? Tá um pouquinho, mudou um pouquinho, né? Papai foi como o vinho, melhorou bastante, né? A voz é a mesma Caramba, quanta gente, quanta gente falou nesse VT A Cris, o Chucky, a Didi Que eu não vejo há tanto tempo o Murilo E fora todos os meus parceiros Zezé, o Naldo Anitta Olha, nossa, gente E o pior é que eu vendo, assim Cara, na MTV Eu era muito moleque, assim Muito moleque Tinha 18, 19 anos de idade E as coisas iam acontecendo de uma forma tão livre, solta E a gente E aquilo que o Chucky falou Um dia a gente foi chamado Achando que a gente ia tomar um esporte Que a gente ia quebrar um cenário, alguma coisa Falando, olha Vocês estão fazendo, tá dando muita audiência Não sei o que é, mas continua lá E... E ali foi o berço, assim Ali onde tudo começou Pra... Graças ao apoio do meu pai e da minha mãe Que estão aqui Né? Que eu vim de uma família de médicos Mas graças ao apoio deles Pra eu seguir a carreira artística Eu comecei na MTV E foi o primeiro grande passo Um passo firme que eu dei na minha carreira Pra... Pra... Pra tá aqui hoje Emion, deixa eu te fazer uma pergunta Você, naquela época Imaginava a sua carreira Chegando onde chegou hoje? Não Ou não tinha planos? Ou não? Era tudo... Realmente foi viver na vida E as coisas foram acontecendo Não, naquela época Não projetava o futuro Eu era muito moleque Eu não tinha essas coisas aqui Então Eu não... Eu não... Só pra falar pra todo mundo O Romeu quis ir pro camarim Ele pediu pra ir pro camarim Que eu acho que tava muito Muito barulho Ele tá lá, né? Daqui a pouco o Romeuzinho volta Ah... Foi com a Rô Com a Babá pra lá E... Mas eu não tinha essas coisas Aqui na minha vida E eu só queria fazer o que eu gostava Eu não tinha preocupação nenhuma Com dinheiro Com... 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 Não tinha que querer ser, sei lá Eu quero ser o apresentador Mais importante do Brasil Não, nunca Nunca passou isso pela minha cabeça Me passou a ser verdadeiro Fazer o que eu acreditava Fazer o que eu achava engraçado O que eu queria fazer E... E essa era a minha única preocupação Eu não queria saber do dia de amanhã Se eu ia pra uma emissora aberta Uma emissora grande ou não Ali eu tava fazendo... Eu tava vendo o meu sonho Meu grande sonho da vida Sempre foi trabalhar na MTV Desde que eu sou moleque Que a gente morava nos Estados Unidos Eu com meus pais E meu irmão Ah... Eu sempre quis trabalhar na MTV Desde que eu tenho 11 anos de idade Esse era o grande sonho da minha vida Que graças a Deus eu realizei E pude fazer parte da história do canal O Vascão também falou aí O André... Pô, André Não sei se é meu irmão mais novo Ou meu filho mais velho E... E também fez parte da história comigo lá E... Ah, caramba E agora? História vitoriosa, né? Que emoção Cara, eu tenho história, né? Agora que eu vejo Agora que a gente fala A Juju me chama de vovô Caramba, eu tenho uma história E sabe o que é legal? Você faz parte da história de muita gente Porque eu lembro a primeira vez Que meu clipe foi zoado no Pior Escribes Eu lembro que eu fiquei um pouco em pânico Com uma raivinha no começo Mas depois eu falei Ele tem razão pro Tosco E realmente a gente melhora E era... Depois virava uma honra Porque quem não fosse zoado no Piores Não tinha relevância Não tinha importância Então você fez uma escola Eu lembro que... Eu percebi que as coisas estavam indo bem Quando a Rita Lime pediu pra fazer um clipe Zoar um clipe dela Aí outro dia tocou o meu telefone E eu não sabia nada Aí era a Ivete Sangalo no meu celular Eu, ah, tá bom Tá, liga, trote E era ela falando Pô, faz um clipe meu Aí isso que você falou é verdade Todo mundo começou a querer fazer parte O próprio Zezé e o Luciano Que no começo Ah, com alguma raiva Depois eles começaram É, eu acho a boa ideia Legal, é legal Isso era bom pro artista O meu, agora é com a gente É o seguinte Deu pra perceber Que nem sempre o começo de carreira é fácil Sim No seu caso não foi diferente Eu imagino pra sua mãe Quando você chegou pra ela Com essa cara Hoje tá melhor, né Hoje tá, hoje tá bem Mãe olhou, meu finarigão Aquele jeito Aquele corpinho Mãe, quero ser famoso Deve ter sido difícil Mas pra quem trabalha com perseverança Em direção ao sonho Geralmente As coisas acabam dando certo Como deu pra você Né, parceiro? Verdade E no seu caso A gente deu pra perceber E a gente, amigo Sabe o quanto você Tem um sonho De levar entretenimento Pra galera Pro mundo todo, né Estando aqui na Record Record Internacional Pessoas do mundo todo Podem ver o seu trabalho E é isso que você sempre quis E gosta de fazer Que é levar entretenimento Mas Até nos momentos Que a gente acha Que tudo dá certo Nem sempre é assim, né Nem sempre é assim É, altos e baixos Eu tive, obviamente Na carreira Muita gente acha que Muita gente me conheceu Aqui na Record Já fazendo Legendários Foi um grande sucesso Mas tiveram muitos Momentos na minha carreira Graças a Deus Eu sempre pude contar Com meus pais Pra Pra superar E seguir adiante E de quem eu pude aprender Aquilo que a gente tava falando antes Sobre o amor ao trabalho E não querer desistir nunca Eu devo isso muito a eles A gente sabe disso, viu, Mion? Tá ligado Tá pronto? Pra segunda parte da viagem? Então, antes eu quero só mandar um beijo Pro Faro Que falou também É tanta gente, cara Eu, eu, que Caramba Tá bom Fica tranquilo O Fibão falou que eu mando beijo Depois é que eu quero agradecer As pessoas demais Falaram por mim, cara Fica tranquilo que vai dar tudo certo Vamos pra segunda viagem Deixa eu ver Meu Deus Vai Nada sobre a saída do Marcos Assim, essa coisa de ir pra emissora aberta Sair da MTV Foi um problema Eu não lembro direito O que eu lembro foi Que ele não se despediu Eu tava ali apresentando o disco da MTV Ele invadiu o estúdio Quatro Desculpa, Sarinha Desculpa Eu tô invadindo aqui Sem avisar você Sem avisar o Zé Sem avisar ninguém Tô usando, roubando o seu microfone Começou a falar E ele falava assim, ó No meu microfone Vou seguir meu caminho Mas a MTV vai ficar sempre aqui dentro do meu coração, viu Fica morrendo de medo do diretor Fala Sara Como é que você não impediu Você não chamou o clipe E eu não chamava o clipe Vocês vão ver Ele falava, eu falava, eu deixava Ele falando Ficava só assim, ó E valeu MTV Obrigado por tudo Foi f***, meu De verdade Obrigado vocês, cara Que me acompanharam Grande beijo pra vocês E pô Valeu mesmo Obrigado Aí ele chegou Pô, mineiro Tô no MTV Mas eu vou sair É uma proposta boa Aí depois ele foi pra Band, né Zezé? Eu lembro que ele apresentava o programa na Band Tá armando a coisa mais sinistra Que a TV brasileira já viu Vai ser tipo um televisídio A gente montou uma equipe Incrível Divertida Com um monte de gente jovem Minha primeira experiência na televisão Foi junto com o Mion Na TV aberta também Então a gente era tudo moleque, cara Todo mundo ficou empolgado Assim De tá chegando um cara Que tava vindo da MTV Com várias ideias Uma criatividade muito grande Descontrole Era um programa no começo Que eu achava demais Eu gostava bastante Em todos os quadros O Corvo era engraçado pra caramba E aí eu peguei essa fantasia de Corvo O Mion achou muito engraçado Desengonçado Falou, meu Que Corvo Que engraçado Desengonçado Vou te levar pro palco Eles saiam na rua Eles saiam na rua fazendo um monte de merda Jogando coisa na estátua Quebrando carro Mais uma estátua Que foi Pô, como é que eu posso falar Foi tocada Pelo guerrilhas urbanas Tinha arremesso de anão Tinha arremesso de anão, cara A gente chegou em seis anões Um monte de anão Em uma van Abri a janela assim Começando Chegamos E o Mion vinha passando Aí, poxa Foi a hora que ele me viu Falei, poxa, não é muito louco É isso que eu quero É isso que eu quero Só que esse tipo de humor Que o descontrole ele tinha Muitas pessoas não entendiam Tem também o abacaxi Que foi abduzido O abacaxi foi sequestrado Por extraterrestres A partir do momento Que teve aquela mudança De nome do programa O programa teve que pegar Mais leve Teve que se enquadrar Mais com TV aberta Eu acho que Era questão de tempo mesmo Do programa acabar E aí a gente foi demitir Todo mundo saiu da banda Aí do nada Chegaram Falaram assim Acabou o programa Aí foi uma tristeza Todo mundo chorando Foi a despedida Do descontrole E a gente tocou sorrindo Que era a música favorita Que tá dele Ele até fala até hoje Que é uma das músicas Preferidas dele Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Tive um momento Que eu subi lá Queria ver o estúdio Pela última vez E o Mion tava lá Sozinho, cara Tipo Olhando o pessoal Martelando Destruindo o cenário E tal Hoje A gente consegue olhar Pra aquilo E ver como o descontrole Foi importante Ensemear um novo caminho Pra TV E acho que o Mion Tem um tremendo valor Nessa história Ele foi um pioneiro nisso Por isso que eu também Tiro muito chapéu Pra ele nessa história Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que o Mion Ia voltar pra MTV Ele voltou com milhões de projetos E voltou com uma certa Carta branca criativa Ele chegou a fazer uma sitcom Não vai chamar de Zé Bom, nós precisamos de Zé É um nome brasileiro Bom, forte Gente, onde vai ser a festinha? Ele me levou pra MTV Onde eu também fui estagiário Onde eu conheci o André Vasco Que também era estagiário E aí juntos Nós fizemos o Denadas Aí veio o Cover Nation E esse sim Em termos televisivos Deu muito certo Ficou dois ou três anos no ar Ia bem de audiência A gente praticamente É uma reprise reciclada Daquilo que você mais gosta de assistir Chegou-se numa ideia De que o Mion precisava Ter um assistente de palco E que poderia ser Um sósia do Mion Vem magro Vai Vai lá na frente Vai ver como é bom Ele me convenceu Nesse primeiro trabalho Que a gente fez junto Que foi o VMB Porque ao vivo O Marcos Mion Não tem pra ninguém Muita emoção Descobreio que o Marcos Mion Se emociona Uma história muito bonita Ai caramba Tanta gente querida Tanta gente que faz parte da minha vida Pessoas tão importantes Pessoas que eu amo tanto Que eu não vejo há tanto tempo Graças a Deus Sebe-se, sebe-se. Sebe-se, sebe-se. Sebe-se, sebe-se. Sebe-se, sebe-se, sebe-se. 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 Sebe-se. Sebe-se, sebe-se. Sebe-se, sebe-se. 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 Sebe-se, sebe-se. 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 Eu acho que essa segunda volta, assim como a gente também, a gente passou por uma fase, antes de formarmos a dupla, que a música chegou uma hora que já não tava mais atendendo a nossa necessidade. Era somente um sonho, uma utopia, um amor. E depois, na segunda chance que nós demos a música, a música mudou a nossa vida. E o mais engraçado é que nesse tempo todo, a gente vivendo a nossa vida, você era um cara que eu assistia na TV, e eu achava muito legal, muito parecido comigo, de brincadeiras, de tiradas. E aí eu falava pro Marcos, eu falei, pô, eu quero fazer o programa do Miondo. Ele falou, eu também quero. Eu falei assim, mas eu não quero só fazer o programa dele, eu quero ser amigo desse cara, porque esse cara é muito da hora, né? Esse cara é muito legal, muito... Imagina assim, a gente saindo e tirando um sarro da galera, assim. Você tirava sarro dos clipes, eu sempre tirei sarro do povo, porque eu quero tirar sarro da galera. E hoje a gente pode dizer que nós somos amigos, né? De conversar, não só aqui no programa, mas no dia a dia. Ele cativa isso, né? Com os convidados dele. Você cativa isso. Isso pra nós é um prazer. A gente se sente querido aqui, você é uma pessoa que tá presente na vida dos artistas. Acho que a maioria pode... Tô dizendo no nome da maioria dos artistas do Brasil. Com certeza eles têm uma ligação com você, com a Suzana, com a sua família. E isso é muito importante pra gente se sentir aqui, sentir parte da sua família, da sua casa. É muito legal. E graças a Deus que você voltou e hoje comanda essa loucura do sábado à noite pra todos nós. Amém! É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado de coração. Eu quero só aproveitar pra falar uma coisa que eu faço questão de falar. Até porque teve a ver com o que aconteceu aqui no palco agora há pouco. Que nesse momento que eu pus em dúvida meu talento e o que eu realmente, se eu deveria continuar na televisão ou só voltar pro teatro e viver do teatro. Eu tive aqui o apoio do meu pai e da minha mãe. Dá a mão aqui. Que são minha base. E sempre falaram que era pra eu seguir os meus sonhos e que eles garantiam qualquer coisa. Já tem problema. Mas que eu tinha que ir atrás e viver e fazer as coisas. Que é uma coisa que meu pai sempre me fala. Não preocupado com o resultado, com o dinheiro. Porque ele vence, você faz com o coração e com a alma e você acredita nele. Então eu tenho que deixar isso registrado aqui. Bom, meu. A gente já mostrou grandes fases da sua carreira na sua linha do tempo. Mas antes da gente ir pra terceira fase, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que você tá vivendo o momento do auge da sua carreira? Ah, Gabi, não. Eu não quero nunca achar que é o auge. Porque a gente tem que sempre querer mais. Porque no momento que você acha que você tá no auge, é o primeiro passo pra ir ladeira abaixo. Eu acho que a motivação que é o que faz a gente acordar todo dia, levantar, escovar os dentes, sair pra rua, é a vontade de fazer mais. E agora eu tenho essas coisas aqui. Como é que você chama, meu? Renata. Você é minha filha, não é? Sim. Ela é minha filha. E o Tef dormiu daqui do lado, tadinho. Ele nanou. Morda ele aqui. Tá nanando, Tef. Ô, meu Deus. Tadinho. Tadinho. Ô, delícia. Tadinho. 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 Tadinho.